Bom pessoal, nós continuamos aqui nos Caminhos de Pedra e chegamos a um ponto sensacional aqui que é a Cantina Estrapasson. Vocês podem ver essa casa aqui no fundo, ela tem 139 anos como a Inês estava falando pra gente. E Inês, a gente queria saber um pouco mais dessa história. Foi filmado com a trilha, tem muita história essa casa, tem parreirais de 130 anos. Conta um pouquinho dessa história da família que faz parte da cantina no caso. Isso, então quando os imigrantes chegaram, a primeira coisa que fizeram foram desbravar esse mato. Aí construíram a casa de pedra em virtude que a pedra estava toda no terreno. E então tinham que limpar o terreno pra plantar a parreira. Então construíram a casa primeiro, cantina só pra elaboração do vinho. E depois plantaram o parreiral. Então, em síntese, o parreiral tem 130 anos. E você estava me explicando que o nome cantina, que hoje a gente condiz a restaurante italiano, a um lugar pra comida italiana, antigamente tinha um significado um pouco diferente. Era onde se fazia o vinho das famílias italianas. Isso, cantina eles chamavam os porões de pedra onde se dava a elaboração do vinho. Aquele vinho que eles chamavam de colonial, que era um vinho pra consumo próprio, na verdade. Em termos de vinícola, como que funciona a produção? Vocês têm os parreirais próprios, vocês fazem o engarrafamento aqui, a produção toda aqui mesmo em Bento? Sim, sim. A gente tem todas as variedades plantadas, a gente elabora só com a nossa própria uva pra manter uma qualidade, porque nós temos um vinho artesanal, na verdade. Então, antigamente eles faziam o vinho aqui, nessa cantina. Hoje em dia, não mais, porque o vinho todo deve ser elaborado nos tanques de nox, né? Então, nós temos uma parte nova, assim, uma vinícola nova, onde eles elaboram todo o vinho. E aqui, então, fica armazenado somente o vinho, aquele que eles chamavam de vinho colonial, que é um vinho de mesa, na verdade, um vinho bem comum. Então, a gente deixa, por tradição, a gente deixa ainda armazenado aqui nessa casa. Que época que seria a colheita? A gente sabe, é mais pro verão, né? Colheita da uva. Vocês também fazem aquela parte da... como se chama mesmo o processo da colheita? Isso, então a gente faz a colheita toda e durante a colheita a gente faz um programa Viva Vindima. Vindima. Isso, a Viva Vindima. Que, então, o turista chega, ele faz a colheita, obrigatoriamente tem que fazer a colheita, tem que participar. Aí, depois, ele faz a pisa das uvas e, por fim, a gente termina com o merendim. O merendim, na época, eles chamavam também, que é uma expressão no dialeto deles, que eles levavam pra debaixo da parreira, que eles comiam bem debaixo da parreira. Eles levavam pão, salame, copa, queijo, as geleias, o grosso, tulia, a cuca e, naturalmente, o vinho, né? Então, a gente faz isso tudo com o turista. Então, quem vem pra cá nos meses aí de verão, janeiro principalmente, vai poder participar? Isso, a partir de 15 de janeiro começa a nossa Vindima, então. Legal. Deixa o convite especial pro pessoal, agora que nós vamos entrar ali nos torneis, vamos conhecer e vamos degustar também esse vinho, né? Isso, então, a todos que estiverem nos assistindo, que venham pro Rio Grande do Sul, especialmente pra Bento Gonçalves, no roteiro Caminhos de Pedra, pra conhecer as nossas belezas. Bem, aliás, belezas não faltam aqui nesse pessoal, nesse pedaço de paraíso, na verdade, né? A gente vai entrar agora e degustar um pouquinho aí da cantina Estrapassão. Tem vinho, tem queijos, tem salame, tem tudo que o pessoal daqui mesmo produz. Então, isso que é muito, assim, a parte que eu mais gosto de estar em Bento Gonçalves é que a gente se interaja aí, né? Isso, por exemplo, faz parte da família Estrapassão. Então, ela mesma recebe você, que é turista, vai receber você, vai receber todo mundo de braços abertos, pra que todo mundo possa ter uma experiência de vida. Não é simplesmente visitar uma vinícola, é uma experiência, você vai degustar, você vai se sentir realmente trabalhando aqui na vinícola, principalmente se vier na Vindima, né? Então, de 15 de janeiro, anota na sua agenda aí, 15 de janeiro, você pode vir pra cá participar, né? Inês, vamos degustar, então? Vamos degustar, sim. A melhor parte, né? Isso, a melhor parte. Vamos lá, então. E aí E aí E aí E aí E aqui